O liro amarelo, é lindo como o roxo, para mim o branco, para mim o branco, é o que mais gosto. Mas ai, 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 Não vendem larvosas, cravos também não. Os lírios são lírios, os tristes martírios que a saudade dão. Os lírios do campo são lindos a valer, não quero que os colhão, não quero que os colhão, quero ver crescer. Mas ai, 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 ai. Mas ai, meu senhor, minha terra linda, mais linda ainda, por não vender flores. Não ventem lá rosas, pra buscar em não. Os milhos são milhos, os tristes marquinhos, que esta verdade são. Obrigada.